Morteiro de Carvalho Morteiro de Carvalho Morteiro de Carvalho Morteiro de Carvalho Onde esse cara está ainda? Aparentemente pelo nome dele ele está caçando rivais O que é isso? 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 O Clã Gúspel Quantas cidades o Clã Gúspel está? Três O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou essa sozinha Mas tem história esse R&W 2? Porque o primeiro R&W a história era bem bonzinha. O que sobrou pra colocar nesse agora? Ou é só minigame? Esses caras aqui eu não entendi o que eles iriam fazer, mas não vou reclamar. Minha aquece para a guerra, lutem! Eu tenho que brigar de companhia depois ali na cidade e contar mais um monte. Vamos ver se ele não vai ganhar o Tributo. Ganhou o Vargulf. Com o Comandante do Reino, usando as guild-routes. Deixe-nos começar! Com o Comandante do Reino. Sim, como o Comandante do Grande do Reino. Para a sabedoria da batalha. Com o Comandante do Reino. A única unidade que não pode morrer é a primeira. Pode colocar o Caçador de Troféus aqui. Com o Comandante do Reino. Com a sabedoria da cavidade. Com a sabedoria da Valaya. O Trono concorda. Com o Comandante do Reino. Atenção! Summona-me, se você puder! Eu tinha que pegar uns matadores pra esse cara aqui. Um plano de honra! Move! Olhe suas ordens. A AXE tem que esperar a guerra. Deixe-nos começar! É o tempo! Acho que vou colocar você nesse exército aqui, porque... Não dá pra colocar tropa, então vai herói, né? Até uma sacerdotina de Valai ali ia ser bom pra gente colocar no exército. E aí ela cura os matadores. 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 E aí ela cura os matadores! Vamos buffar o que agora? Vamos reduzir o tempo de recrutamento dos felonites. Submit to your key Sigma's will Yes Attend your key Honed Honed prophet Decline honor Agreed I've cast the runes Arcane wins under control A wise direction Serbo For the wisdom of the layer I've got a plan and hold Se não fosse conquista mundial Vocês estariam se afogando em ouro Com certeza As facções da ordem Estou louca para pegar meu Subterrópole revelado em Akai's Nem sei onde é isso Pode ser do Transmorph A pessoa subterrópole não pegou interceptação Não vai namorar ela Vai ficar difícil Conhecimento Honorable Am Vai ser mais difícil brigar com os facções da ordem do que brigar com os facções da destruição Nessa campanha Só porque eles não estão todos de aliado Não vão olhar jovem Procedor Ok, vamos lá brincar de matar morto-vivo agora, né, amiguinhos? É o que temos pra hoje. Uh, esse gargalo aqui, hein? Dempia de ferro contra 4 full stacks de zumbis do Helmungorst. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Esse é sempre um problema. Nossa, olha essa passagem que foda ainda pra lutar, velho. Adorei. Adorei. Bem apertadinho esse corredor aqui. Será que daria bom eu esconder minhas cabras aqui? Provavelmente elas vão ser detectadas, né? Vocês vão ter que passar aqui? Vou tentar deixá-las ali, senão eu não vou conseguir usar elas na batalha. Esses caras que fazem o que? Nossa, eles usam dois mini ferronetes aparentemente. Se eu esconder esses caras aqui também, se der bom, a gente pode pegar todos eles por trás com essas chamas. O canhão vai ser bem difícil também de fazer alguma coisa com ele aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Ficou! Off we go! Daryl Lashen! Let's face the foal as gas! Dot! Iron breakers! Ficou! Ficou! This is a reckoning! Iron breakers! Go! To the high end! Sai daí já! Eles já abriu tanta formação que com certeza eles vão ver vocês! Os caras nem disfarce! Tenho certeza que eles iriam ver a gente! Só que eu não quero nem muito avançar o dirigível, porque tem Vanspirito e aterro o Espirito lá! Eu vou derrubar esse bichinho rapidinho! Corre aí galerinha! Eu posso cobrir a fuga de vocês, talvez! Não! Iron drakes! Move! Range far! Range fast! Nada pode nos impedir! Diga-se! Essa vaquinha vai comprar VR, mas é caro! VR é muito caro no Brasil! Dwarf é o que ele é! A cara vai comprar! Serão! Basta a barra! Lára pela carga! A cajou! Isso mesmo! Comodidade, vou voltar com a chave. Cante a roca da áncestor! Comodidade! Comodidade! Roz percebidos-a! Vamos lá! Muito bem! Ah é? Tô com o machado que dá Runda pra usar? Perfeito! Corre baixinho! Corre baixinho! Corre baixinho! Corre baixinho! O que é isso? 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 Os spartans! Hoje nós moramos no inferno! Essa unidade é muito bonita, não tem como não. Como eu queria que essa unidade viesse oficial na próxima vez. É muito bonita essa bagaça. O que é isso? É muito bom. Estimulada! Espera até o final, sangue! Apenas o resultado! Vamos começar a Vengeance! Vamos começar! Apenas o resultado! 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 Você vai uma história... Vira essas luvas de Dwarven! Roger... Kazakan, Kazakan, get meение! Somente aqui, cara! Será que está demorando muito pra fazer alguma coisa? Não funcionam! O que é a vingança que começa? Eu, Iron Drain! O que que é isso, cara? Que maravilhoso! Dá a volta, 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 volta! Vamos lá! Tá agindo fogo amigo ainda! Tá agindo fogo amigo acertando a gente! Segura a munição Eles precisam de um braço demais! Também確ca o pessoal! Ele está aliaaa! Que cabelo conecta ao ar! Vamos lá! cai aqui! Atirar, na vontade! Aparece de atirar Aparece de atirar Aparece de atirar Aparece de atirar Atenção para o próximo alvo que está chegando se aproximando Espera, espera, espera É esse cara aqui Está meio na neutralidade Está bom, acertou um bom tiro Perfeito Bombardia, continuando Para o Ancestor Dutch Slayers Sim, está no Prófugo É um ordem Vigil Para o Karas E o Kans Vou dar um tiro para o outro lado do negócio agora Vai ser que derruba ele Atenção Atenção Pronto Vai ter nem bosta Agora lá vem dirigir eu jogar bombinhas A bomba dele é um pouco ignorante, então se preparem A gente passa a sobrevoa nos cara Vamos lá Todas as armas ativadas E... Beleza, volta Prepara para o próximo tiro Vigil Agora, volta Agora, volta Vigil 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 Para a Caça do Ancestor Para o Ancestor Para a Caça do Ancestor Vigil 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 Os vanguais ainda estão chegando Na verdade Tem o exército inteiro do Hermann Gort Esperando a gente Eu tenho muito inimigo pra brincar com a gente aí Cadê a visão do Comandante Hamilton? Alô, Comandante Hamilton! Que dá imagens! Imagens do Comandante Hamilton exclusivas aqui, hein? É, exclusivo do Comandante Hamilton Como é que está aí embaixo? Não estou vendo mais nenhum voador por enquanto Não estou vendo mais nenhum voador por enquanto Mas não serve mais nenhum voador por enquanto Acho que o Dissopra já tem o Terrorgeist Aí acabou Uma criaturinha ali com um pouquinho de altura para a gente acertar a bala Deu dar um jeito encaixar esses carinhas aqui Mas não está fácil Eu já vi do Warford já, acho muito trabalhoso É preguicinha Vou parar de atirar Matamos mais de dois mil Nossa, não dá para deixar ele atirar não Esse cara tem muito fogo amigo O cara está vendo o The Walking Dead aí Eu acho que esses caras se mostram bastante já Para dar espaço para outros Não tem espaço para dar a volta Se fosse para passar aqui, mas não dá Teria que forçar o caminho para cá Para fazer esses marteladores abrir espaços Até a próxima A gente está atirando na gente aqui, vai estar dando fogo amigo Acho que eu tenho ordem, para Eu sou Drax Onde está? Onde está? Eu posso tirar o seu objetivo A gente está a ver Os necromanceres sobre os anelos Eu sou Drax Vou formar mais 3 mil e subindo. E então, vamos lá! Você vai de novo! Muita minha cabeça, você vai de novo! Não é ele, o próprio do Walking Dead. Eu vou se torcer para o inimigo. O cara que eu devia levantar e dar um tiro ainda, esse RIP já tinha pousado. Agora é aquele momento que a gente avança pra cima pra finalizar o RIP. Assim, não tem como ter FPS alta com mais de 10 mil tropas na batalha, tá vendo? Peço desculpas aí, se não tá rodando lisinho. O cara que eu me conheço, o cara que eu vi! O cara que eu vi, o cara que eu vi! O cara que eu vi! É um tiro, que eu vi! eu acho que não vai ser da agência eu acho que não vai ser da agência acho que não vai ser da agência já o aniversário pegou os inimigos sim sim é os últimos grupos estão chegando então o total da batalha deu 8.700 em combate não é pouca coisa o batalha, roda os orcs e os necromancers Sua chave não será curta. Como você prestar, quem vai chute de velhos. Um do vencês. Chate eles! Ramon Gorgh! Nós! Juleko! Danganaz! Vermelhas! Atenção! O que é que importa? Atenção! 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 Vamos! Nada pode nos impedir! Atenção! 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 Os Asks! Vai! Nem! ちったハブ! Acho que carregou. En 2019! David Ga은 Pinz e Ferros! Solte as Cabras! Eres o map Victoria Filme! Chega para a próxima humanidade! A gente vai! 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 Muito bom! Que gargalo! Ok... Nem precisamos usar os nossos projetos de direita nessa batalha aqui. Só o dirigir o Japão do trabalho. Acho que a gente pegou 10 mil de exp, porque não tem como pegar mais. Porque 10 mil exato é estranho. Mas vamos executar a galera que sobrou. Não vai ter nada mais satisfatório que uma batalha de anão. Um gargalo mesmo. Maravilhoso. O problema é que voltou o exército inteiro já. A gente matou tudo isso e está todo mundo vivo. O que é que vamos ver? É isso aí. O que é que vamos ver? A gente vai ter uma batalha de um fogo. O que é que vai ter um fogo? A gente vai ter um fogo. O que é que vai ter? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega-se! 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 Ataque a terra! Ataque a terra... Ocuras out! The plants unite! Kazook! Move! Seal bearers haul! Cut! Rattle! Move off! Vamos lá. Isso vai acontecer. Landbreakers! Musta da Throng! Isso é uma reencaria. Deixem-se! Vamos formar só a primeira e não precisa fazer qualquer outra coisa. Dizem-se! Dizem-se! Nada pode nos impedir! Dizem-se! 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 Faleas, Karnas! Kazook! Faleas! Karnas! I am Fragas! Karnas! 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 Para a Karnas! Parece que a provocação deu certo! A Karnas! Para a Karnas! Para a Karnas! Para a Karnas! 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 Para a Karnas! Para a Karnas! Karnas! Um! Sim. O que você está fazendo amigo? O que você está fazendo? 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 O que você está usando? O que você está fazendo? E aí Easy